Música Bem-vindos a Psicológica.tv Esse é o trailer do programa Dois Pontos. Autismo e psicanálise na saúde mental são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, a psicanalista Ninfa Amaral. Nos Estados Unidos, inclusive, com essa ideia de espectro autístico, quase tudo que é esquisito no desenvolvimento infantil é tomado como autismo. Elas não olham você no olho. Quando a reforma psiquiátrica criou os CAPSIS, precisou, de alguma maneira, chamar os psicanalistas. E você vai fazer a aposta de que vão emergir atos de sujeito. O autismo, ele se dá de saída. Dizem que o autismo é uma psicose. Em que a criança possa chegar na hora em que ela está no momento crítico. Em que os pais possam ser acolhidos. Isso não tem nada a ver com as práticas que se realizam em saúde mental. Você passa a ser alvo dos atos dessa criança. A Ninfa Amaral é psicanalista do Laço Analítico, Escola de Psicanálise. Mestre em Psicologia pela PUC do Rio de Janeiro. E doutoranda em Psicanálise pelo Programa de Pós-Graduação de Pesquisa e Clínica em Psicanálise da UERJ. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da Psicológica.tv. Continue assistindo. Dois pontos. Para isso você tem que estar no serviço público.